Fala pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma resposta rápida a uma dúvida que eu recebi do Jonatas Fernandes a respeito da Nagano Tech, se ela possui som de aro na caixa, o famoso side stick. Nos kits da Nagano Tech, infelizmente a caixa não vem com som de aro. E como solucionar isso? De maneira bem rápida, é só você selecionar o kit número 16, o Work Studio e nele os tons e o surdo terão o som de aro, como vocês podem perceber aqui. É só fazer uma pequena adaptação na performance. Mas se no momento em que você estiver tocando uma música em que precisa de som de aro, é tocar em um dos aros dos tons. É essa a forma como eu utilizo, que eu vou demonstrar agora para vocês. Legenda Adriana Zanotto Então pessoal, como vocês puderam ver, é uma adaptação que nós fazemos para obter o som de aro na Nagano Tech. Você ainda tem alguma dúvida sobre essa bateria? Deixe nos comentários, será um prazer responder. Aguarde os próximos vídeos e é isso aí. Um grande abraço e Deus abençoe.